Olá pessoas, tudo bem? Eu espero que esteja tudo em paz com vocês. Estamos aqui diante de um aparelho chamado necatoscópio, um aparelho que nos possibilita visualizar o raio-x. E nesse caso, estamos visualizando um raio-x de uma coluna vertebral. Está um pouquinho estranho, tá? Essa coluna vertebral, realmente, o que era para estar desta forma, retinha, nesse caso, encontra-se com esses desvios laterais. E o que é isso? É uma escoliose. Sim, uma escoliose. Esse paciente, ele se encontra com um desvio de 30 graus. 30 graus, pleito. Ah, sim. Mas vamos por parte. A escoliose, existe dois tipos. A escoliose funcional e a escoliose estrutural. A escoliose funcional é devida à ação muscular. Ou seja, quando se faz o teste de flexão do tronco, essa curvatura desaparece. Mas, quando é no caso estrutural, essa curvatura não se desfaz diante do teste. Bem, e quais são as causas? Existem diversas causas. Causas podem ser idiopáticas, traumáticas, neurológicas, entre outras. É um caso bastante complexo. Para você ter ideia, para poder chegar desta forma a uma coluna vertebral, existem dimensões e movimentos das vértebras para acontecer. Para fazer isso, existe um movimento de lateralização, rotação, achatamento e extensão. Englobando estas dimensões, fazem com que a coluna fique desta forma. Através do método de Cobb, vamos identificar o grau de escoliose do paciente, o que será determinante para o tipo de tratamento. Algumas literaturas falam que até 20 graus, o tratamento da escoliose será com a fisioterapia, através do RPG ou do Pilates. De 20 a 45 graus, o tratamento é conservador, com o uso do colete ortopédico. A partir de 45 graus, o caso é de cirurgia. Claro que vai depender da idade do paciente e de outros fatores. No caso deste paciente especificadamente, como eu falei no início do vídeo, ele possui 30 graus de escoliose. Este paciente está de costa para vocês. Ele possui uma escoliose convexa sinistra lombar e uma convexa destra torácica. Traduzindo, ele possui uma escoliose na região lombar e na região torácica. Este paciente fará o uso do colete ortopédico do tipo Milwaukee. No caso deste outro paciente, observem, estamos diante de outro raio X e de outro paciente. No caso deste paciente, ele possui escoliose somente na região lombar. Observe a curvatura na região lombar e no restante da coluna, ela se encontra reta. Ou seja, este paciente se faz necessário o uso de um outro colete. A indicação para a escoliose lombar é o colete OTLS. Bem, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assista o nosso próximo vídeo sobre o colete Milwaukee. E não esqueçam de dar a sua curtida. Valeu!